É, meus amigos, sabe essa atriz ao qual você acabou de conferir a chamada aqui no título do vídeo? Será que é isso mesmo que ela anda aprontando lá nos bastidores dos famosos? Vamos descobrir a partir de agora, mas antes de rodar a matéria na íntegra, vá se inscrevendo aqui no Tela Mix, afinal de contas nós estamos rumo aos 100 mil inscritos. E eu quero você a partir de agora neste nosso hall de amigos. Porém, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Desde que terminou seu casamento com o astro Bruce Willis em 2001, Demi Moore ganhou fama de pegadora de novinhos em Beverly Hills. A atriz, que já foi considerada sex symbol, hoje não é mais a mesma. No entanto, rodou a banca com a garotada. Em tabloides sensacionalistas, já foi dito, inclusive, que ela preferia ir buscar as filhas na high school em Los Angeles para fletar com os jovens da época de 19 a 21 anos. O que aqui no Brasil facilmente a faria ganhar o apelido, retrógrado bem-verdade, de Papa Anjo. Demi Moore chegou até a casar com Alston Kutcher, 17 anos mais novo do que ela na época. Mas o casamento durou só até 2019, pois muitos sites estamparam na época que Kutcher acabou atraindo. Depois do término deste casamento, a titia Demi Moore atacou de novo e se relacionou com o cantor Nick Jonas, de 25 anos, que foi apresentado, inclusive, pela sua filha, Runner. Dessa vez, prestes a completar 60 anos, ela começou um relacionamento com o chefe de cozinha suíço, Daniel Ruhm, de 46 anos, e 14 anos mais novo do que ela, uma idade um tanto mais aproximada em relação aos outros. Parece que, mesmo afastada das grandes produções, Demi Moore ainda está com todo o pique. Bem, meus amigos, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueçam de se inscrever no canal e, é claro, participarem nos comentários. Até o próximo vídeo.